Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituba, Brasil, estou aqui com a maluca da Laís nesse jogada, viu? E aí? Dila, como é que foi essa ideia? Ah, isso desde pequena é o meu maior sonho e hoje eu vou realizar. Vamos realizar, vai ser um prazer participar. Apresenta o pessoal que veio com você. Minha mãe, meu pai e minha avó e meu avô lá sentado. E vocês não vão soltar? Não, não, eu vou deixar para a próxima. Para a próxima? Mas olha lá, convença, hein? Tá bom, estamos convidados para a próxima. Vamos lá com a sua voz então, apresentar a câmera. Sorrisão? Como assim? Vamos mesmo, hein? Vamos mesmo, hein? Foto de cano? É, eu vou ir para o ar e levar o safado aí também, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! In the club lovin' them models up And every night we raise them bottles up So hot, 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 hot Chillin' like a villain, dyin' by the cola bonnie Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for fours of coffee Lady in Balancé, I just skin the color toffee Chillin' in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one, like the cat from Monty And I'm two-steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by Da Vinci, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't even care It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slate to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world, bring a camera, she stop and go, yes Candy gravity, it stopped to drop it gradually And tell them we gon' dance until the reaper come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club love and the mob is so high And they can't be raised that mob is so high Ah, Abril! Abril! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Quero mais! Parabéns! Bem-vinda ao nosso escritório E aí? Melhor que a lasanha? Sensacional! Aí! Muito corajosa! Paraquedita já! Posição perfeita! Olha a foto aqui, ó! O cara que salvou sua vida! Valeu! Tem que fazer uma vez na vida pelo menos, fala pra você, né? Tem! Aprovado? Bem emocional demais! Quero mais! E quem não veio, ó! Vem saltar também! Vem com! Vai ter próxima? Vai! Fechou! Vejá! J botão! Vejá! Espíritas coletivas, vení posou! Vejá! 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 Obrigado.